Ai, sou eu de novo. Melhor do que esse ASMR, só ser assinante da Glam, você recebe mais de 240 reais em produtos selecionados para você todo mês por menos de 70 reais com meu cupom de desconto. E assinantes Glam tem 40% off em todos os produtos Glam Beauty, como esse aqui. Você não é assinante, use meu cupom CAROL e ganho 12% off na loja. Esse cupom também vale para você assinar a Glam com super desconto. Não vai ficar fora dessa, né? 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 A CIDADE NO BRASIL